Olá, seja bem-vindo aqui a meteorologia do canal Rural, vamos dar uma olhadinha no volume de chuva previsto para os próximos dias, olhando aqui até o dia 29 de março, pertinho do fim do mês. A gente tem aumento de instabilidades e chuvas mais concentradas, principalmente aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai. Por ali, chuva que pode chegar a 70 milímetros acumulados. Nas demais áreas do sul do Brasil, a chuva ou tem 15 ou 20, no máximo 30 milímetros, num período de 5 dias. E essa chuva que não está mais tão volumosa assim, está ajudando na finalização da colheita da safra de soja e também plantio do milho segundo a safra.